Ao longo do mês de setembro, ações de conscientização são realizadas por diversas instituições em razão da campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. A iniciativa é apoiada, inclusive, por uma lei estadual aprovada na Lese em 2017. Esse ano, o tema escolhido é a vida é a melhor escolha, e diversas atividades já estão sendo desenvolvidas aqui no Estado. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o doutor Daniel Poderoso, que é médico-psiquiatra. Boa tarde, doutor Daniel. Seja bem-vindo ao JA 2ª edição. Boa tarde, Denise. Doutor Daniel, vamos começar falando a respeito da importância dessa campanha e dessas iniciativas para o fortalecimento do debate desse assunto, que infelizmente ainda é considerado um tabu. Exatamente, Denise. Infelizmente, o suicídio aponta que 1 a cada 100 pessoas do mundo em 2019 morreram decorrente do suicídio. Através de uma revisão de literatura, entre 1959 ao ano 2001, apontou que 97% dessas pessoas que cometeram suicídio possam ir em diagnóstico transtorno mental, à época do fato. Por isso que é muito importante essas atividades nesse mês para elucidar, para conscientizar a população em si dessa doença que agora está se tornando uma hernia mundial. No ano de 2019, a OMS identificou que ela foi responsável pela morte de 700 mil pessoas do mundo. Não toque aí, não estou ouvindo. E no Brasil, 3.500 pessoas no ano de 2019 morreram por causa dessa doença. Então, por isso que é muito importante a conscientização, a campanha do setembro amarelo para poder elucidar a toda a comunidade. Quais são as características? Quais são os tipos, quais são as situações que levam a pessoa a cometer o suicídio e identificar, fazendo com que essa pessoa seja acolhida, recebida e direcionada a um tratamento adequado a ela. Doutor Daniel, em relação a esse tratamento, a gente sabe que existe muita relutância das pessoas em buscarem muitas vezes um tratamento. é um problema difícil, enfrentado pelas pessoas que desenvolvem muitas vezes doenças mentais, mas elas demoram a identificar e até cair na real mesmo, falando no popular, de que elas precisam de ajuda. Esse seria o maior entrave para que a gente pudesse ter um tratamento mais adequado, uma rede de fato de apoio para diminuir esses índices que são tão graves ao redor do mundo? A gente tem que lembrar que o suicídio não é um ato aleatório de uma pessoa. É um comportamento que envolve uma situação, que é a única saída disponível para um sofrimento intenso. A pessoa não pensa em morrer de si, ela pensa só em eliminar aquela dor, um tratamento de sofrimento que é insuportável, que para ela não termina. Então muitas vezes a pessoa que sofre com esse transtorno, com esse comportamento suicida, ela não tem a noção e a situação de levar, de ir em busca do tratamento do acolhimento. Por isso que é muito importante a campanha do Sapeiro Amarelo, envolvendo o fundo da comunidade, para que consultise não somente a pessoa que está com o sofrimento mental, mas sim também, muito importante, as pessoas que estão à volta. Porque essas pessoas, elas vão identificar através de verbalização dessa pessoa que está com metodologia, pessoa mental, que está com comportamento suicida, ou até mesmo de comportamentos que essa pessoa apresenta. Então identificando é a maneira ideal de você acolher essa pessoa e direcionar. Como eu disse, a pessoa que tem um comportamento suicida, ela tem uma dor imensurável, uma dor que não consegue suportar. E muitas vezes ela não tem noção e ciência de buscar qual o tipo de tratamento. E muitas vezes ela já buscou auxílio de amigos, familiares. E infelizmente, por conta do preconceito que um transtorno mental ocasiona na nossa sociedade, muitas vezes ela foi menosprezada. E acha que aquele sofrimento é passado para ela como se fosse uma coisa banal. E muitas vezes não é. É verdade. Muitas vezes, na maioria dos casos, não é banal. Você pontuou muito bem essa questão da rede de apoio. Porque às vezes a pessoa que está próxima de alguém que está com esse sofrimento, que está desenvolvendo esse quadro, a pessoa também não tem muitas vezes a sensibilidade de realizar o acolhimento de forma correta. E isso acaba gerando um efeito muito perigoso nesse sentido. Exatamente. E lembrando, como eu falei no início da entrevista, 97% das pessoas que tentam o cometimento do suicídio, elas sofrem algum transtorno mental. Esse transtorno pode ser a depressão, a esquizofrenia, o uso de substâncias psicoativas, como a compulsão ingesta pelo álcool ou alguma droga, e também o transtorno de personalidade. Muitas das vezes, esse tipo de transtorno, ele é ocasionado ou na adolescência, ou na idade adulta jovem, que é até 20 anos. Mas muitas vezes, por conta do preconceito, ele não é identificado. E por isso leva um tempo, em média de 10 a 20 anos, para que essa pessoa busque um tratamento adequado, e o tratamento acaba sendo um pouco penoso, por conta do avançar da doença. Por isso que é muito importante, principalmente em jovens, por exemplo, o suicídio, na idade de 12 a 29 anos, é a segunda causa de morte violenta dessa comunidade. De 15 a 29 anos, ela é a quarta causa geral de morte hoje no Brasil. Por isso que é muito importante os familiares, a rede de amigos, as escolas estarem atentas aos comportamentos que um paciente com transtorno mental tenham a levar ao comportamento suicida. Isso mesmo. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa tarde e seja sempre bem-vindo ao JA. Boa tarde, Daniel. E só um fatozinho, a gente está realizando o segundo seminário, para quem quer discutir, aprender um pouco mais, vivenciar qual tipo de tratamento nós podemos abordar com essa comunidade. Ele será realizado no dia 24 de setembro, na Unique, Campos, Farolândia, e a entrada é somente 2 kg de alimento não perecível. Quem tiver alguma dúvida sobre como participar, como arrecadar alimento, os utilizantes em contato com o telefone 799-9105-1405. Ok, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.